Bebo, bebo que não me segura em pé Bebo, bebo e desentendo com a mulher Bebo, bebo e apanho da mulher Eu chego em casa tombando, eu chego de quatro pé Bebo, bebo que não me segura em pé Bebo, bebo e desentendo com a mulher Bebo, bebo e apanho da mulher Eu chego em casa tombando, eu chego de quatro pé Minha mulher falou pra eu parar de beber Mas não tem jeito, eu medo pingar no peito Pra disfarçar, eu como bala de menta Não me aguento, eu bebo pingar de novo Chego num bafo de derruba elefante Querendo tá com razão, mas não me segura em pé Bebo, bebo que não me segura em pé Bebo, bebo e desentendo com a mulher Bebo, bebo e apanho da mulher Eu chego em casa tombando, eu chego de quatro pé Fiz uma promessa pra eu parar de beber No outro dia fui parar no botequim Enchi a cara de novo e outra vez fiquei ruim Acordei no som do tap na base do pontapé Bebo, bebo que não me segura em pé Bebo, bebo e desentendo com a mulher Bebo, bebo e apanho da mulher Eu chego em casa tombando, eu chego de quatro pé Bebo, bebo que não me segura em pé Bebo, bebo e desentendo com a mulher Bebo, bebo e apanho da mulher Eu chego em casa tombando, eu chego de quatro pé Minha mulher falou pra eu parar de beber Mas não tem jeito, eu medo pingar no peito Pra disfarçar eu como bala de menta Não me aguento, eu bebo pingar de novo Chego num bafo de derruba elefante Querendo tá com razão, mas não me segura em pé Bebo, bebo que não me segura em pé Bebo, bebo e desentendo com a mulher Bebo, bebo e apanho da mulher Eu chego em casa tombando, eu chego de quatro pé Fiz uma promessa pra eu parar de beber Fiz uma promessa pra eu parar de beber No outro dia fui parar no botiquim Enchi a cara de novo e outra vez fiquei ruim Acordei no som do tap na barba do pontapé Bebo, bebo que não me segura em pé Bebo, bebo e desentendo com a mulher Bebo, bebo e apanho da mulher Eu chego em casa tombando, eu chego de quatro pé Bebo, bebo que não me segura em pé Bebo, bebo e desentendo com a mulher Bebo, bebo e apanho da mulher Eu chego em casa tombando, eu chego de quatro pé Bebo, bebo e desentendo com a mulher